E aí galera, beleza? Galera, aplicativinho aqui muito top pra você estar ganhando dinheiro no Paypal, é isso mesmo galera, 4 reais em 3 dias. Ó, eu falo pra vocês, se você se matar, dá pra catar em um dia só, mas tem que se matar demais. Então pra você catar de boinha, sem fazer muito esforço, sem nada, 3 dias galera, com 3 dias você cata 4 reais, 4 reais em cada 3 dias você consegue catar 4 reais, beleza galera? Então, fica de olho no vídeo, beleza? Solta a vinheta produção. Fala galera, beleza? Beleza? Cachorro louco, nada, trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, tô trazendo pra vocês aqui um aplicativinho que tá pagando, um aplicativinho muito top galera. E qual que é a promessa de pagamento deles? Dá pra catar galera, vocês vão ver o meu cálculo que eu fiz aqui, dá pra catar 4 reais em 3 dias. Como que eu falei pra você, 3 dias muito de boa. Eu falo pra você que, nossa, eu não tenho muito tempo e ainda consegui catar esses 4 reais aqui. Se você se matar, olha, eu falo pra você, só que tem que ficar o dia inteiro, claro, 24 horas por dia. Você consegue catar esses 4 reais em um dia só, beleza? Mas não compensa, não é devagarzinho, devagarzinho que você consegue catar esses 4 reais em 3 dias, beleza? Então galera, chega de enrolação, vamos lá abrir o aplicativo. Galera, o aplicativo é esse aqui, ó. Não sei se vocês já viram. É um aplicativinho muito top. Como que vocês vão ganhar dinheiro nesse aplicativo aqui? Vocês vão estar indicando amigos, galera. Se você indicar cada amigo aqui, ó, convidar, quer ver? Cada amigo que você convidar e o cara baixar e colocar o seu link, você vai estar ganhando 23 centavos, galera. Beleza? Galera, como que eu baixei, você baixou e como que você vai colocar o código do seu amigo? Tá vendo esse código aqui, ó. Vamos supor, vou clicar aqui, ó. Copia lá, o código, copia a parada de trabalho. Esse código 9L82A6J é o meu código de convite. Vamos supor, quando vocês for baixar e colocar assim, ó, ser convidado, você vai clicar nesse botãozinho cinza aqui, ó. Ser convidado mais 200. Você vai clicar aqui e vai abrir um campo para você digitar o código. Aí você vai lá e você digita o código. Quem puder colocar meu código para estar ajudando, eu agradeço, beleza? Mas se você quiser colocar o código de outra pessoa também, tranquilão, galera. Beleza? Então, esse é o método para você estar convidando amigo. Aqui você vai colocar o código do seu amigo, beleza? Aqui, ó, ser convidado mais 200. Vocês vão clicar aqui e vai abrir um campinho e você coloca o código do seu amigo, beleza? Esse é o método, o primeiro, né? Esse é o primeiro método para você estar ganhando dinheiro. Você vai estar ganhando 23 centavos cada amigo, beleza? Segundo método, galera. Você está juntando diamantes, beleza? Aqui eu vou mostrar o truque, o truque que eu fiz para... Que eu fiz, não. O truque que o aplicativo tem para você estar ganhando dinheiro rápido, galera. Era alto. Esse aplicativo atualizou e abaixou. Ficou muito fácil de ganhar dinheiro nele, galera. Aqui, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão juntar esses bichinhos aqui, ó. Fazendo coleção dele e tudo, beleza? Vocês vão estar juntando. E conforme vocês vão fazendo o pano, esses hominhos aqui, você vai ganhando pontuação e vai... Vamos supor, você vai ganhando pontuação. Aqui, ó. Essa caixa roxa aqui, galera. Você clica na caixa roxa. Vai abrir isso aqui. Você clica, clica, clica. Que nem louco aqui mesmo, ó. Aí, opa. De vez em quando vem moeda e de vez em quando vem diamante. Se você clicar só ok, você vai ganhar, vamos supor, o meu está vindo 45 diamantes. Eu vou ganhar só 45. Se você clicar vezes 3, você vai assistir um vidinho e vai ganhar vezes 3 desses 45 diamantes. O seu vai ser menor porque eu sou do seu level, beleza? Esse é o método 2 pra você estar ganhando diamantes, pra você estar tocando por dinheiro. Tem esse aqui, ó. Explorar aqui embaixo, aqui, ó. Você vai assistir 5 vídeos. Cada vídeo que você assistir, você vai estar ganhando diamantes também, galera. Então, galera. Tem o método aqui pra você explorar. Você vai assistir vídeos. Tem a roleta também, galera. Você clica na roleta. Tem prêmios em dinheiro, em moedas. E tem os diamantes também, que é legal também. O que mais? Aqui tem uns, tem as missões aqui pra você fazer também, ó. Você pode ter as missões pra você compartilhar no Facebook, Instagram, Twitter, etc e tal. Tem essa outra missão aqui também, galera, ó. Conforme você vai jogando, você vai upando os personagens aqui, ó. E você vai liberando esse diamante. Olha quantos diamantes tem pra liberar aqui, ó. Mais 30. Ó. Vem que coleta. Quanto mais você joga, galera, mais você ganha. Aqui mais 10. E assim vai. Bom, galera. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui são as tarefas que você vai fazendo. Conforme quanto mais você joga, mais diamante você vai ganhando e vai coletando aqui. Beleza? O que mais? Aqui você vai conseguindo melhorar os personagens. Um negócio legal pra melhorar esse último aqui, ó. Evento de recompensa. Beleza? Você ganha mais diamantes. E agora chega de enrolação, vai. Tem muito jeito pra você estar ganhando diamantes. Aqui, ó. Tem esse aqui também, ó. Essa opção é pra você estar ganhando diamantes também. Como que a gente... Como que nós vamos ganhar os 4 reais em 3 dias? Galera, todos os dias você tem a verificação diária que você ganha diamantes. Ganha 200, 300, até mil diamantes. Beleza? Você vai jogando, 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 coletando. Que dá pra coletar muito diamante um dia. Se você conseguir indicar amigos melhor, ainda vai indicar mais ainda. Galera, em um dia eu consegui 8 mil diamantes. Depois no outro dia eu consegui mais, acho que 3 ou 4 mil diamantes. E depois eu completei. Isso aí jogando de boinha. Eu joguei umas por 2 horas. Eu e minha noiva jogou. Ela jogou no celular dela. Eu joguei no meu celular. A gente tava vendo quem conseguia mais coisas, mais moedas. Então, galera. Se você se matar, você consegue pegar em um dia. Mas isso aí é complicado também, né? Não compensa se matar. Em 3 dias, galera. De boinha, de boinha, você vai conseguir 16 mil diamantes. Aí você vai falar, cachorro. Mas o que eu vou fazer com 16 mil diamantes? Galera, você vai vir aqui nesse resgatar aqui, ó. Tá vendo aqui? Você vai vir no lugar do resgatar aqui, ó. Ó, 16 mil diamantes igual a 4 reais, galera. Eu tenho 16 mil diamantes. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. E vou clicar em OK. Ó, galera. Eu já consegui os 4 reais. Olha lá, viu? Sobrou 261 diamantes. Então, eu vendi os meus 16 mil diamantes por 4 reais. Aí vai tá aqui, galera. Vai tá aqui no meu saldo aqui. Ou seja, nesse aplicativo aqui, o mínimo dele de saque. Vamos voltar aqui de novo. Resgatar. Ó, dinheiro aqui, ó. O mínimo que saque dele é 12 reais. Se você fizer isso 3, 6, 9. Em 9 dias, você já consegue sacar os 12 reais. Beleza? Mas o legal é isso aí, galera. Se você se matar mesmo de jogar, em 1 dia você consegue. Mas não vale a pena. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer o cálculo. 4 reais em 3 dias. Beleza? Então, é isso. Vocês viram que não tem erro. É só clicar em resgatar. Você vem na opção resgate. Quando você juntar 16 mil ou total, você vem aqui, clica em OK e já era. Você vai vender os seus 16 mil diamantes por 4 reais. E quando você juntar 12 reais, você consegue fazer o saco, galera. Beleza? Então, ó. Vou tá... Já sabe, né, galera? Senta o dedo no like. Compartilha com todo mundo. Se inscreve. Dá aquela força, beleza? É isso aí. Um abraço, cachorro louco. É nóis. E fui!